J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. J.M. Design, a solução em arte e comunicação visual. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal. Se você não tem tempo ou não consegue fazer a arte para o seu projeto, é só você falar comigo que eu faço para você, tá bom? E aí você diz que é seguidor e inscrito no canal J.M. Design Gráfico, que eu darei aquele desconto especial para você que é nosso seguidor, tá? Então anota aí os nossos contatos. Então sem perca de tempo, vem comigo. Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, vou ensinar para vocês como vetorizar um escudo de time de futebol, tá? Então eu vou fazer, vou ensinar vários escudos aqui, eu já tenho alguns separados, eu vou ensinar eles, porque é para você aprender aí a vetorizar esses escudos, tá? Então vamos lá. Vou pegar primeiro aqui o escudo do Botafogo na aula de hoje e na próxima aula vamos escolher um outro escudo aqui, tá? Então, primeiramente eu vou aqui abrir o Corel, né? Abro o CorelDRAW, vamos criar um novo documento. Aqui eu vou definir o tamanho aqui para A4, né? Aí vai depender do tamanho do projeto que você quer. Vamos colocar aqui um, vou colocar um A3. Pronto, vou colocar aqui um A3. E aqui, ele já está no tamanho padrão do CorelDRAW, então ele vai vir já em configurações em CMYK e 300 DPI, porque ele já está aqui, já está em padrão do CorelDRAW aqui, tá? Então agora é só clicar aqui em OK. Pronto. Agora, eu vou aqui nesse ícone para importar imagem. Vamos até a pasta onde nós salvamos o escudo. Vou pegar aqui o escudo do Botafogo, seleciono, clico em importar. Vou colocar ele aqui fora, deixei ele aqui. Deixa eu aumentar ele para cá. Deixa ele mais ou menos aqui na folha. OK? Bom, aqui, com ele no centro da folha, eu vou clicar aqui fora para cancelar a seleção. E eu tenho aqui a largura do meu papel 297 milímetros, que é a largura do papel A3, certo? Eu vou vir nessa opção aqui, que é a distância de deslocamento. Vou digitar, então, 297 milímetros. Esse 297 milímetros, pessoal, é a largura do papel. Se você estiver trabalhando com A4, você vai colocar a largura do A4. Aqui é 297 porque é a largura do A3, tá OK? Para que serve isso? Bom, eu seleciono aqui o escudo e vou pressionar a seta do teclado para a esquerda. Ele deslocou esse valor, então, para a esquerda, correto? Clico com o botão direito em cima, vamos bloquear o objeto. Tá. Aqui na caixa de ferramentas, eu vou clicar aqui, vou pegar a ferramenta caneta. OK. Vamos ampliar o zoom. Ampliar o zoom bastante aqui, ó. Deixa eu ampliar mesmo aqui para essa ponta. Com a ferramenta caneta, eu vou... Deixa eu colocar mais um ainda, né? É bom trabalhar com o zoom. Pronto. Pega a ferramenta caneta, eu vou clicar aqui nessa pontinha aqui, ó. Nessa borda, tá? E aqui no meio, no centro. Clico aqui. Ó. OK. No zoom, agora eu vou clicar aqui, ó. Na pontinha aqui. OK. Agora eu clico aqui, ó. Aqui, viu que tá fora ali, pessoal? Legal, né? Clica aqui. Tá muito fora, tá vendo? Por que é importante você trabalhar com o zoom? Então, eu pego a ferramenta forma, clico aqui nesse nó, e agora eu vou jogar para cá, ó. Né? Para ficar certo. Eu vou ampliar o zoom para cá também, para colocar junto, ó. Ampli bastante o zoom. É importante trabalhar com o zoom, né? Para não dar nada errado. Já tá certo aqui embaixo. Deixa eu conferir. E tá certo. OK. Pronto. Vai ficar tipo aqui um triângulo, um retângulo. Um triângulo, né? OK. Eu vou só mudar a cor dele aqui para um vermelho. Clicar com o botão direito do mouse em cima da cor vermelha, para a minha linha ficar vermelha aqui, tá? OK. Agora, com a ferramenta forma, eu vou vir aqui na opção selecionar nó, todos os nós, OK? Vou vir na opção converter em curva, e eu vou marcar a opção modo elástico, que fica melhor para trabalhar, para modelar, tá? Bacana. Aqui, agora, eu clico aqui fora para cancelar a seleção do objeto. Deixa eu colocar o zoom aqui. Fico aqui fora para cancelar a seleção dos nós, e pego aqui no meio, só puxar. Como eu já converti em curva, basta eu puxar para modelar, ó. Olha só que bacana. É legal, né? Aqui, eu vou fazer aqui. Aqui, e pronto. Então, já fiz a lateral. Agora, aqui. Aqui, eu seleciono esse nó do centro, aqui. Vou transformar esse nó aqui, ó, em um nó simétrico. Tá vendo? Nó simétrico, para ele me dar uma simetria na curva aqui, OK? Eu vou ampliar o zoom para essa área aqui, pego essa alça BZE daqui, e aqui, eu vou puxando ela, ó, para modelar essa linha aqui e contornar certinho onde eu preciso aqui. OK, né? Aqui, a mesma coisa. Ó. Bacana, né? Confere aqui do lado, vê se está certinho. Se não estiver certo, você ajusta com a alça aqui, tá vendo? Não está certinho, ó. Você vai pegar a alça BZE, ajusta. Aqui. E o outro lado aqui também, ó. Aqui, deixa eu ver aqui em cima. Aqui em cima está legal. Aqui. Aqui está fora. Então, você pega a alça BZE, ó. Ajusta. Aqui, perfeito. E agora, é só aqui no meio. Aqui, eu clico aqui. Pressiono a tecla Shift para puxar essa alça BZE alinhada. E eu vou puxar para fora até eu chegar no contorno correto. Pronto. Retorizamos, tá? Agora, com ele selecionado, eu vou pressionar a seta do teclado para a direita. E está aqui o escudo. OK? Seleciono, vou pintar com a cor preta aqui. Pronto. Pintei de preto. Com esse escudo. Escolhi esse preto aqui mais vivo aqui de cima, aqui da paleta. OK? Vou remover esse contorno, clicando com o botão direito no X da paleta de cores. Pronto. Vindo aqui na caixa de ferramentas, eu vou clicar nesse grupo de ferramentas aqui e pego a ferramenta contorno. Bom. Vamos observar o nosso objeto. Aqui são dois contornos. Um, dois, são três. Dois contornos. Um objeto, dois contornos. Só que os contornos são espessuras diferentes. Esse é uma largura e esse é outro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, vou colocar apenas uma etapa. Seria duas etapas. Se as larguras fossem iguais, eu faria duas etapas. Mas são larguras diferentes, eu vou fazer em uma etapa, tá? Vou colocar o contorno interno. OK? E eu tenho um objeto branco. Então, eu vou colocar a cor branca, tá? Coloco branco. Tá vendo? Já tem o contorno. Então, agora aqui eu vou aumentar, ó. Ó. Clicando aqui na seta para cima, até eu chegar na espessura de lá. Olhando para o original. Pronto. Aqui já deu. Então, já tenho essa parte aqui. Agora, eu clico em cima dessa parte branca, no centro do objeto, com o botão direito do mouse, vou separar o grupo de contorno. OK? Agora, eu seleciono o objeto do centro, que ele já está separado. Ó. Ele já está separado. Tá vendo? Então, dois objetos. Então, eu vou aplicar o contorno de novo. Clico aqui. OK? E no contorno interno. Pronto. Vamos mudar agora a cor para preto. OK? Preto. Então, já tem o contorno no centro, que é preto. Só que eles estão com larguras iguais, né? E é o que nós não queremos. Então, eu vou vir aqui e aumento. Porque ali, ele é um pouquinho mais largo. Tá? Aumentando até eu chegar na espessura certa. Né? Acho que aqui já deu. Pronto. Então, é isso aí. Temos o escudo aqui. A parte do escudo vetorizado. Clico com o botão direito do mouse em cima. Separar. Sempre separa os contornos. Pronto. Agora, eu venho aqui na caixa de ferramentas. Eu vou clicar no grupo de ferramentas aqui. Do polígono. Vou pegar a ferramenta estrela. Tá aqui. Vamos ampliar o zoom. Né? Aqui. Pego a estrela. Faremos, então, a estrelinha aqui. Aqui. Vai lá. Vou só posicionar ela aqui para ver o tamanho. Pronto. Vou pintar a estrela de branco. Remove o contorno. Botão direito do mouse. É. Seta do teclado para a direita. Pronto. Temos aqui o escudo do Botafogo vetorizado. De uma forma simples e rápida. Ok, pessoal? Agora, vamos só salvar o nosso escudo em CoreDRAW. Vou desbloquear aqui. Vou deletar essa aqui. Bom. Eu observo que muita gente não entende o que é vetorizar uma imagem. Por que? O que ele faz? Vetorizar uma imagem. Você pega uma imagem que ela é um bitmap. Né? É uma imagem. Um JPEG. Um PNG. Você vetorizou ela para ela deixar de ser bitmap. Então, vai ser uma imagem vetorial. Para você utilizar em algumas finalidades que exige um vetor. Tipo, uma serigrafia. Uma gravação, uma lazy. Dentre outras coisas aí. Mas aí a pessoa vai lá e salva a sua arte em PNG. Ou salva em JPEG. Então, já perdeu a finalidade que você tinha vetorizado. Então, como é que eu tenho que salvar isso aqui? Para ela continuar sendo vetor. Você tem que salvar no formato do CorelDRAW. Lógico. Porque você vai trabalhar com vetor. Tá? Então, no formato do Corel. Eu tenho aqui em Arquivo. Salvar como. Ok. Eu vou colocar aqui na nova pasta Trabalhos. Eu vou colocar Escudo. Porque eu vou vetorizar os escudos dos principais times do Brasil. Tá? Vamos vetorizar aí. Que é para ajudar o pessoal aí que precisa fazer adesivos. Criar aí artes que trabalham nessa área aí. Ok? Então, vamos abrir aqui Escudos. Eu vou colocar aqui Vasco. Tá? Vou colocar Vasco. E agora. Aqui você escolhe a versão do Corel que você vai trabalhar. Eu vou colocar a versão 15. Que é a versão mais anterior aqui que eu acho que o pessoal tem aí. Tá? E eu clico em Salvar. Bom, eu salvei o meu vetor originalmente em Corel. Agora, olha lá. Quem vai trabalhar com LASE. Quem vai trabalhar com CRIGRAFIA. Ou quem vai trabalhar com BORDADO. Eles vão dizer qual formato que você deve exportar. E você vai lá e exporta para os formatos lá que as pessoas trabalham. Tá? Então, nossa tarefa para aqui por enquanto. Ok? Então, com isso pessoal, nós encerramos essa videoaula. Hoje eu ensinei a vetorizar aqui o escudo do Botafogo. Na próxima videoaula, nós vamos vetorizar um próximo escudo desse aqui. Eu não sei ainda qual o escudo que eu vou vetorizar aqui na próxima videoaula. Nós decidiremos aí na hora. Ok? Então, forte abraço. Até a próxima. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade. E inscreva-se aí agora. Ative o sininho. Receber notificações. Para você ser avisado assim que eu postar o próximo video. Não esqueça de dar um like no video para ajudar o nosso canal a crescer. Se você precisa fazer uma arte gráfica e você não sabe fazer, você não tem tempo. Basta você anotar os meus telefones que estão aí na descrição do video. E entrar em contato comigo. Eu faço para você o vetor. Vetorizo para você. Ainda dou aquele descontar-se aí para você que é seguidor do canal JM. Basta você dizer que é seguidor do canal. Eu faço e mais barato para você. Então, fique com Deus e até a próxima.